As romarias e peregrinações são jornadas empreendidas por motivos religiosos a um santuário, a um lugar sagrado e milagroso, onde as pessoas vão pedir graças especiais, cumprir promessas e agradecer favores recebidos. Na diversidade dos contextos históricos e geográficos, as romarias sempre apresentam algo em comum, o costume de caminhar, de deslocar-se, percorrendo grandes distâncias, rumo a um local, onde são concedidas de modo especial graças e favores espirituais. Com essa motivação, os peregrinos enfrentam desafios das longas distâncias, fome, sede, cansaço, às vezes doenças e tantas outras dificuldades. Em Romaria, na festa do dia 15 de agosto, não é diferente. Mais de 100 mil devotos compareceram. Uma festa bonita, uma festa religiosa, onde se vê de tudo. Muito amor, muita paz, uma vontade imensa de chegar aos pés da santa e fazer o seu agradecimento. E este ano, de uma forma muito especial, Araguari se sentiu muito representada. Pois este ano, querido amigo de toda a cidade, Sr. Ângelo Mantuan e sua família tiveram a honra de coroar Nossa Senhora. Um momento único que com toda certeza marcará a sua vida e de toda a sua família. E lá estiveram vários amigos, centenas de pessoas que foram de Araguari para acompanhar este momento único. E que, a partir de agora, você acompanha este momento de devoção, de amor e com toda a certeza, um momento que marcará a história da família Mantuan. Oh, filha do eterno Pai, do Deus Filho, a Mãe Pia. Oh, filha do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai. Agora vos invocamos em devota melodia. Oh, filha do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai. Oh, filha do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai. Oh, filha do eterno Pai, do eterno Pai. Oh, filha do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai. Oh, filha do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai. Oh, filha do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai. Pai, do eterno Pai, do eterno Pai, do eterno Pai. Então, quando eu vim pra cá, que eu comprei aqui um chão ali, quando foi nessa época eu vim pra cá e eu vi aquele mundo de gente. Era gente do lado do asfalto, assim, ó, pertinho um do outro, de Uberlândia até lá em Romaria. E eu peguei e parei pra perguntar, falei, o que que é isso? Procissão, né? Aí o cara contou, falei, ah, aí eu lembrei, Nossa Senhora da Abadia. Essa homenagem aos religiosos aqui de Nossa Senhora da Abadia, eu não conhecia, nem sabia se tinha. Aí eu falei, poxa vida, depois, no outro ano, né, é que eu vim aqui, Nossa Senhora da Abadia. Aí continuo vindo todos os anos. Então... Esse ano, quem tá recebendo aí um presente tão importante, tão bonito, com seus amigos, com os familiares aqui, é o senhor. Porque hoje, no dia de Nossa Senhora, no dia da comemoração aqui em Romaria, o senhor, com a sua família, pôde receber esse presente, que foi coroar Nossa Senhora, numa festa maravilhosa pra milhares de pessoas. É, e aproveitando já isso, o acontecimento, uma benção, né, dos meus 80 anos. E 30 anos de Triângulo Mineiro. É, e 30 anos de Triângulo Mineiro. Olha bem, então, são três comemorações. 30 anos de Triângulo Mineiro, 80 anos de idade e aniversário de Nossa Senhora da Abadia, que é hoje. Esse é o maior, né? É. Então, o que eu tenho que dizer sobre essa origem, essa raiz, Cláudia, é a satisfação de ver que a gente tem amigo. Os amigos especial de Araguari são todos religiosos dessa santa. Quando o senhor fala aí, os amigos de Araguari, o senhor viu que na hora que foi começar a celebração, que eles estavam agradecendo as caravanas, a maior caravana era de Araguari, tanto que foi bonito. Vi, eu vi isso aí. Então, é onde que emociona a gente. E a gente nem assim, não tem muita palavra que dizer, porque a emoção tampa as coisas. Então, você vê isso, a maior caravana aqui de Araguari. E, portanto, o povo da cidade que vem aqui na Romaria, falou tudo, 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 deixou Araguari por outro. Porque era a maior caravana. E é onde que é que a gente fica assim, emocionado. O coração, não tem como a gente falar muito, porque o coração parece que fica pequeno. É, é verdade. E agora, e esse quadro bonito que está na mão do senhor? Esse quadro, os padres de Araguari, que eu não lembro o nome de todos, uma porção dele. Falou assim, pelo... O que o senhor faz, em todas as igrejas, é pessoas, é coisas maravilhosas, bonitas, e que nós conhecemos, que faz isso. E em tudo, é o senhor. Então, ele falou, eu tenho que fazer, dar um presente para o senhor, um agradecimento. Só que isso daí, o senhor não tem condições de pensar o que é. Nós vamos dar um presente para o senhor. Então, eu pensava, será que presente que é? Pensava de um lado, do outro, do outro, do outro, do outro. Não chegou no acordo. Aí, chegou no acordo. Agora, aí, depois da coroação, que vieram para esse quadro. Portanto, que vieram lá para me entrevistar, a voz quase que não saiu. Muito emoção, né, seu anjo? Porque esse quadro, ele veio de Roma para o senhor. Esse Papa, esse quadro, o padre Eximar, ele era da Nossa Senhora de Fátima, aqui de Araguari. Agora, ele está na Nossa Senhora de Fátima, em Uberlândia. E ele gosta muito de mim, que quando ele estava aqui, em todos os atos que ele dependeu de mim, eu dei a mão. Aí, ele combinou com o padre, o padre Olimar, e o padre daqui, o Márcio, e falou assim, nós vamos fazer um presente para o senhor, que eu prometi. Aí, ele contou a história e fizeram essa surpresa, que chegou nesse aqui. Isso daqui foi adquirido lá no Vaticano. Aqui tem a assinatura do Papa. Apresentão, hein, seu Angelo? Se eu tivesse acertado na loto, eu não ficava satisfeito, igual com esse quadro. Coisa boa, mas o senhor merece, por todo o trabalho que o senhor faz, pelo ser humano que o senhor é, pela sua simplicidade, por tudo aquilo que o senhor consegue proporcionar às pessoas que estão perto do senhor. Essa homenagem é muito merecida. Os amigos meus, que me acompanhou, que vieram fazer isso aqui para mim, dedicaram a semana trabalhando. Inclusive, os pessoal lá do churrasco, eles não querem. Zé Bento, o senhor Manuel Nassiú, o Chical, o Nelly, essa turma boa aí, né? É, tudo esse povo. Mas se for falar quanto é que é, nem fale, porque eles acham ruim. Ele diz que pelo amor que eles têm em mim, e pelo amor que tem na mãe, Nossa Senhora da Badia. Então, nós se achamos, eles falaram obrigado a fazer isso. E o que coordenou tudo, essa coroação aqui também, que é o Silvio e o Tiago, faz 15 dias que estão trabalhando. Se eu falar quanto é que é, eles vão achar ruim comigo. É pelo amor que tem em mim, a minha família, do que eu pratico, e os amigos todos que a gente convidou, negócio das tochas, ninguém sabia o que era a tocha, queria saber o que era. Aí nós falamos, não, é dos 80 anos, cada ano é uma tocha, mas que beleza, nós nunca vimos isso. E eu tive a honra de segurar uma tocha também, fiquei até emocionada. Pois é, pois é. E a minha emoção, maior de tudo, que a minha família inteira, só faltou um. Mas ele não faltou, porque lá do céu ele viu um filho meu, tanta estima, que Deus levou, mas ele não morreu. Ele está lá do lado de lá. Ele renasceu de novo, ele está na outra vida. E de lá ele estava vendo nós aqui. Então a gente fica orgulhoso de mais a família inteirinha estava unida. Ali você viu a quantia de gente que estava lá em volta. É tudo da família. Então, é uma união. Onde que todo mundo, então, o que aconteceu? Me deu o abraço, me deu o apoio, ofereceram todos os trabalhos que precisavam aqui, para dar assistência. E que esse povo todo, se eu for citar nome, eu tenho que ficar muito tempo. A gente não pode citar nome, porque tem... Esquecer de alguém, depois também dá uma ciumeira. É, pessoas ficam magoadas. A gente agradece a todos, englobado, que eu quero deixar a todos esses meus amigos, do trabalho que prestaram para mim. É, dos padres, igual estava lá dentro, tudo que me deu o apoio. Que chegou no resultado de receber esse quadro. Quero deixar um beijo no coração de todos, todos e todas. E quero deixar um abraço mais forte a todos, do tamanho do Triângulo Mineiro. Oh, que beleza. E vamos lá dentro cantar parabéns, que eu acho que tem um bolo bonito lá esperando para a gente cantar parabéns. Vamos lá? Vamos. O bolo é um grupo aí que ofereceram para mim. Então, o povo que vai assistir, não tem custo para mim. Eu gostaria de custear, pagar. Falaram, não, isso aqui não. É presente. Isso aqui é de presente para o senhor. Então, onde é que a gente fica mais emocionado ainda? E fica aqui também você, com uma repórter das mais famosas de Araguari. Obrigada, senhor. Meu abraço. Seria muito gentil. Meu abraço a você, você é o... Nossa, ele é grafista ali? É. Deixa o abraço incluído. Tamanho do Triângulo Mineiro. A você, que você é uma profissional que eu te admiro. Você é ótimo. Obrigada. E muito obrigado a você, muito obrigado aos padres que me acolheu, muito obrigado ao padre que me deu isso aqui, que eu já falei, se eu tivesse ganhado na lota sozinho, eu não ficava contente por ter ganhado esse quadro. Uma outra coisa que eu vou falar para você, que eu não sequer me deixar contrariado, é me falar que eu sou rico. O senhor é rico de amizade, de pessoas que estão ao seu lado. Falar que eu sou fazendeiro. Também eu não gosto, porque vou dar testemunha e provar para quem vai assistir essa reportagem. Porque a pessoa, quando morre, não leva nada. Então eu não sou dono, eu sou administrador daquilo que Deus me deu a oportunidade. Muito bem. Eu tinha que dizer, agradecer a minha família, meus amigos, a gente tem, se for falar, tem que ficar muito tempo, ou você vai ter que cortar metade, né, porque é muito. Não, eu quero ir lá dentro cantar parabéns, porque está todo mundo ali dando final, cantar parabéns, seu anjo. Vamos lá, comemorar os 80 anos ali com um bonito parabéns. Vamos lá, seu anjo. Que beleza, três datas. Olha que ótimo, que maravilha. Que beleza, hein, seu anjo. Três datas. Trinta anos de Araguari, oitenta anos e aniversário de Nossa Senhora da Abadia. É muita coisa boa acontecendo. Só para terminar um índice da Bíblia, pequenininho. Jesus, ele estava lá em Jesuralém, lá tem um morro, tem quase três quilômetros de altura, um morro, assim. E estava conversando, os apóstolos, Jesus estava escutando. A conversa deles lá, de fé, do que acontece, o que Jesus fazia. Ele falou assim para eles, assim, falou, pois é, ele falou, se vocês tiverem pé, tamanho de um grão de mostarda, falou, vocês estão vendo aquele morro? Porque lá estava na beira do mar. Vocês pegam aquele morro e colocam ele dentro do mar. Que maravilha. Então, aqui, Nossa Senhora da Abadia, eu quero firmar, dizer, porque quem sabe a quantia de milagre aqui dentro só ela, que ninguém tem condições. Mas isso é imensidade, quantidade, milhas e milhas. Você vê, a pessoa sai de Uberaba para vir aqui de pé, ele não vem à toa. Quanto que outras religiões desfaz, não aceita. Eles têm que ver que ela é mãe de Jesus. Tem que respeitar, né, Senhor? Tem que respeitar. Porque ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, mãe de Deus. E nós é unido a ela, a Jesus e a Deus, que é o nosso destino, que um dia nós vamos todos para lá. Então, muito obrigado. Vou te buscar com todo o meu coração E além do véu te encontrar Face a face te ver Te tocar, te sentir E dizer tudo aquilo Que eu tenho em mim Vou te buscar com todo o meu coração Além do véu te encontrar Face a face Bom, padre, o senhor viu que o seu Ângelo está emocionado Foi uma festa maravilhosa, uma celebração lindíssima Muita gente chorando durante a celebração E o seu Ângelo com a família teve uma oportunidade única Foi a coroação de Nossa Senhora Que deu à família dele Talvez o melhor presente de suas vidas E o senhor é que foi o instrumento aí Que pôde proporcionar essa bonita homenagem ao seu Ângelo Que é uma pessoa muito querida na cidade de Araguari Sou anjo por ser querido em Araguari Também consumiu o coração Apesar de conhecer pouco tempo Mas a gente percebe o coração grande, a alma grande Um homem de Deus, um homem que tem uma devoção à Nossa Senhora Um homem que educou a família na fé católica Um homem que mantém a sua fé, o amor à Nossa Senhora Então eu acho que foi mais do que merecedor E foi um presente não do padre Márcio Nossa Senhora quis que ele a coroasse no dia do aniversário dele Então eu acho que foi realmente muito significativo Muito emocionante Essa missa de hoje, o encerramento Um recorde de pessoas que eu nunca vi Romaria, tanta gente Foi muito bonito E que Deus abençoe Para que no próximo ano a gente sejamos juntos de novo E quando chamou a caravana de Araguari Eu até comentei com ele Foi bonito Porque tinha muita gente Não dá nem para a gente mensurar aqui a quantidade de pessoas Araguari hoje fez bonito aqui na cidade de Romaria Foi muito bonito realmente O povo de Araguari veio aqui É devoto à Virgem da Abadia E veio também homenagear o São Ângelo O Ângelo completando aí 80 anos E nós como araguarinos queremos agradecer o senhor Por vocês terem proporcionado esse presente tão bonito ao seu Ângelo Vai ter certeza que esse presente não é só para ele Para todos nós araguarinos Eu agradeço também a participação A colaboração de todo mundo Agradeço a oportunidade de ter conhecido o seu Ângelo O Paulo Que eu tornei amigo dele também Então para mim foi um presente também Tê-los agora como meus amigos Espero que eu possa ser o padre junto Mais um padre na vida deles Esse assunto que o padre Márcio falou Quem tem que rematar é eu Vou deixar para você Que eu falei lá aquele dia que você era santo Mas você não é santo Você está no caminho para ser santo Está no caminho para ser santo E as palavras que você terminou falando agora Eu tenho que rematar para você Em nome de Nossa Senhora da Badia O meu muito obrigado Meu e da minha família E de todos os meus amigos Muito obrigado, padre Da oportunidade que você me deu De eu estar aqui hoje E receber esse quadro Se eu tivesse ganhado Na loto sozinho E eu não ficava contente Como ter ganhado esse quadro Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto